Oi, eu sou o Gideiro E estamos aqui com Resident Evil 5 Vou começar essa bagaça aqui Vamos jogar no Amador Sendo o menino Chris E o tempo vai começar quando eu pegar o controle do personagem Então eu aviso E... Começou Bem gente, esse aqui é Resident Evil 5 Vocês sabem que é Resident Evil e tal Gostando do 1, bonitão 2 e 3 também no Play 1 E depois nós temos no Play 2 do 4 Que foi um dos melhores Resident Evil De todos os tempos E nós tivemos o 5 depois Que... Vocês sabem né? É aquela coisa É aquela coisa, né? É aquela coisa, cara Ainda pra aumentar o som do jogo? Oi? Ainda pra aumentar o som do jogo Aumentar o som do jogo Só aumentar o desktop É aquela coisa Galera, vê se ficou bom Vê se ficou bom o volume do jogo pra vocês aí Vê se ficou legal Mas fala uma prazer Por que a tua escolha do Resident Evil 5 Pra fazer essa run? Cara... Eu já tenho todos os tipos de run de Resident Evil 4 Aí eu pensei, ah... Por que não jogar o jogo que eu mais jogo na minha vida Por enquanto Além de Dota Vamos entrar nesse assunto, mas... Que console é Resident Evil? Aí eu pensei, ah... Já peguei tudo, já peguei duas conquistas Vamos... Vamos tentar... Prehardar um pouco Aí eu comecei e aprendi Mas o foco mesmo hoje em que a gente vai no PC Porque no console é meio complicado pra mim Maravilha Galera, já rolaram duas colaborações aqui Duas doações Vou agradecer a colaboração aqui da Isabel Yumi Isabel Yumi Muito obrigado Isabel O da Isabel, galera Foi de 5 reais Um beijo pro Joaquim E um beijo pro Gordo Será que é você? Será que o Gordo sou eu, galera? Não sei O Joaquim não sou eu, mas o Gordo pode ser que seja eu Obrigado Isabel E... Rolou também Uma colaboração do Patrick Tá? De 2 reais Ele não mandou nenhuma mensagem pra alguém Mas eu mando uma mensagem de amor e paz no mundo Pelo Patrick Muito obrigado Patrick Olha Olha Da... É... Da um autotab A internet explode E aqui Bem então continuando aqui na NFL Na primeira parte não... Tem muito que falar da minha capítulo Só que... É só passar a NET E esperar... Essa... Não... Pode ler Pode ler Galera, eu queria agradecer também aqui ó A doação do Marco Ele mandou a seguinte mensagem Boa tarde senhores Quero agradecer por me acolherem em mais um evento Parabéns a todos os presentes É sempre bom viajar para encontrar os amigos e ajudar na maratona Péssimo Avisa o Igão Que vai ter a Darkside E outra observação dele é Iger A cadeira é minha Deixou um recado aí o Marco aí Colaborou 100 reais galera 100 reais galera Uuuuh Boa Marco 6 anos Uuuuh Uuuuh E agradecer também a colaboração do Rafa Fiador cara Grande Rafa meu brother Então bora ajudar Abração a todos os presentes Pelo trabalho sensacional durante a BGS Já mandou um... O Aze... Um coraçãozinha do Azecos ali E o Eevee Love 48 e 93 Boa boa Muito obrigado gente Pogers Por favor galera Quem curtiu essas doações Espama PogChamp no chat Por favor Eu quero dizer Eu quero dizer que você fechar o mic Não parar de falar para não pegar o... Bem então vamos lá, continuando Tipo Essa primeira parte do primeiro capítulo É só você passar reto Você vai conhecer os MyViby's Que é os... O pessoal da Redondeza Que são... Que são controlados por alguém Kurt Come in Então Então, basicamente você vai só passar reto e esperar essa briga na cidade acontecer. Então, quando começar você precisa matar e esperar um certo tempo pra acontecer de triggerar a Kretin, que vai liberar uma galerinha do barulho aqui e liberar a nossa saída, porque senão a gente tá preso eternamente aqui. Então, agora basicamente é só tomar cuidado de não morrer e esperar o tempo acabar, que é mais ou menos. Demora um pouco isso aqui, a gente tá descobrindo algumas estratégias pra ficar acelerado. Não se sabe ainda mais por esperar o tempo acabar da ação do jogo e de você esperar o seu amigo do Elefather chegar. Então, basicamente é só você sobreviver. Aqui. É fácil. Só aquele cara de uma foice ou machado. Então é suave. E fala um negócio, cheteiro. Quanto tempo que você já tem no Resident Evil 5? Quanto tempo você zerou o jogo? Em speedrun ou normal? Contando normal de novo. Eu acho que com os dois, né? Pra você ter chegado no nível de habilidade que você tem, a gente conta tudo. Bem, de jogar normal até hoje, eu joguei uma penca de vezes. Tanto que se eu pudesse ter todos os consoles, eu comprava em todos os consoles, porque é muito bom esse jogo. Não é mais por questão de tipo, nossa, o 4 é muito bom, aí o pessoal compara com o 5 e o 4. O 5, ele é mais pra survival ação. Não, por exemplo, tensão, survival e um pouco de terror que é do 4. Então se você gosta de soco no olho e afim, soco no estômago, você vai ver por aqui. E você curte outros jogos da série Resident Evil ou, tipo, teve muito costume de jogar? Eu joguei alguns, por exemplo, o 4 e o 6, mas o 3 e eu queria jogar, eu sou uma batata. O 2 e o 1 também, eu fiquei, meu, socorro. Vou subir o mic do Runner aqui, galera. Só um instantinho, peraí. Alô. Alô, Marilene. Melhor assim, gente. Tipo... Veja se ficou bom agora, galera, o mic do Runner. Por favor, passa a call pra gente aí no chat. É o quê? Bem, aí, depois de despertar, não despertar, mas de liberar a segunda parte, que é essa parte onde o tiozinho libera pra gente, depois de derrubar o portão, eu, basicamente, meio que fico mirando em dois lugares, três, né, no caso. Ali no canto, ali no fundinho, onde eu taquei o míssel agora, e aqui que é onde fica spawnando o inimigo. Então é só você meio que ficar, tirar o mapa aqui, só ficar fazendo um triângulo. Então, ó, aqui mais ou menos. Spawnou, fez. E é só, basicamente, ficar isso. O primeiro capítulo. É uma parte simples da Run, né? Simples, porque é mais esperar um tempo até o helicóptero Winch ajudar. Acho que o Josh, se eu não me engano. E matar inimigo pra sobreviver. Por aqui, por exemplo, em todo lugar aqui tem erva, munição e afins. E lá no fundo tem uma caixa que é amedralhadora. Galera, eu queria agradecer, assim, absurdamente, cara. Mais uma colaboração que rolou da Srta. Butterpunk. Salim fofo demais, beijo no coração de todos. Hype 15k, colaborou com 100 reais, galera. 100 reais! Muito bom. Muito, muito, muito obrigado, Srta. Butterpunk. Muito obrigado mesmo. Por favor, exclamação, exclamação. Por favor, galera, expõe no chat o PogChamp. Pra gente agradecer a Srta. Butterpunk, tá bom? E já em sequência, cara, sem perder tempo, o Dom Santos BR, cara, colaborou também. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Abraços e muitos games para todos nós. Colabora com 5 reais. Muito obrigado, Dom Santos. Obrigado mesmo por estar ajudando aqui essa iniciativa da Brazilian Games Time junto com a Pai, viu? Obrigado mesmo, irmão. Vai lá, galera, expõe o PogChamp aí no chat, por favor. E, galera, por favor, não para de chegar. Vocês são incríveis, cara. O canal Nostalgia dos Games, cara, acabou de colaborar também com 20 reais direto aqui no nosso stand. Galera aí da Nostalgia dos Games do canal, muito obrigado pela colaboração. Obrigado por estar ajudando a Pai aqui, tá bom, galera? Muito obrigado, gente. E, continuando, capítulo 1, 2. Acabamos de sair da reunião pública, que é o nome do capítulo. Então, acabamos aquele inferno. Então, vamos continuar para mais ação. Qual que é a parte dessa reunião que você acha mais complicada? Para você avisar para a gente, para a gente ficar na tensão no chat, entendeu? A mais complicada a partir do capítulo 5. Porque vem muito inimigo e mesmo que eu tenha, por exemplo, os coletes e afins, eu posso morrer por causa de... Depende muito de a RNG em algum momento? Um pouco. E... Além de conseguir controlar, manipular a Shiva. E dá para manipular a memória dela. Não memória, mas tipo, os movimentos dela e... E ajudar em algumas cutscenes. Por exemplo, você para em algum lugar, mas... É muito perigoso. Perigoso. E... E chamar ela. Com isso, ao invés dela fazer a ação padrão que ela tinha, Ela vai resetar e vai ir mais próximo de você. Mais para frente vai dar para ver isso. É meio complicado manipular ela, mas... É meio chato de manipular. Vem aqui, chamar ela. Vai ter o meu consagrado aqui. Nossa. Quem é mais forte que é a Shiva? Ou o Roberto Carlos desse chute? Que olha, meu amigo. Ninguém segura ela. É claro, ela vai fazer isso. Ela sempre dá uma dessas. Vocês vão se acostumar, gente. Ela às vezes pode pegar um caminho diferente, uma coisa meio inusitada, e isso atrapalha na tua run, às vezes? Atrapalha um pouco porque, por exemplo... Tipo um GPS, ela. Ela está acostumada com uma rota, aí você é o player 1, ela é o player 2. Se você estiver mais na frente que ela, ela vai tentar pegar a rota mais próxima de você. Então... É. Às vezes ela pode, por exemplo, ao invés de sair correndo, só correndo, ela vai fazer uma ação de subir o container e descer. aquela coisa toda. Aí é que são aqueles momentos que você precisa compensar em outras partes da run, né? Exatamente. Por exemplo, aqui eu poderia ficar aqui na porta chamando ela, e ela ia demorar um pouco mais, mas eu preferi esperar. Escolhi esperar, tipo, referências. A hashtag escolhi esperar, galera. Escolhi esperar. E... E com isso ela vai um pouco mais rápido. Lista... Dias do mundo. Depois é, E a terceira lugar, o jogo da PSP, amiguales, amiguales. Dias do mundo. Dias do mundo. Deias do mundo. E a terceira lugar, o jogo da PSP, amiguales, amiguales. Equipo. Bem, aqui a gente vai encontrar um outro... O primeiro bolo do jogo. E o que eu vou fazer aqui, é mandar a Chima no modo de combate, no modo de ataque, no caso. E o que ela vai fazer nisso? Ela vai pegar todos os recursos necessários que tem no local e depois vai pra gente. E com isso eu pego a chave aqui e como ela tá lá na área atrás, ela vai triggerar. Azul. Alguma coisa vai acontecer no pavilhão azul aqui, galera. Então tem a mínima ideia o que que é. Aí, bem, quando você triggera e ela tá, por exemplo, quando uma delas mal de ataque pegar os recursos e eu fui pro outro lado, eu peguei a chave e enquanto ela tava lá, o trigger também saiu pra ela. Então na hora, quando ela tava na área reserva, na área atrás, eu tinha que voltar, então ela já tava lá, então ela triggerou pra mim e eu não precisei fazer nada. Aí depois eu atirei com a bazuca e ele faleceu, o boss. Cara, gente, eu nem consegui, eu nem vi ele matando o boss, cara, foi muito rápido. Tipo, ele falou assim, agora eu estou no boss, agora eu expliquei como eu matei o boss. E tipo, eu falei, caraca, o negócio é speed man mesmo, cara. Bem, e o capítulo 2.1, se não me engano, é só você correr pelos trailers aqui. Três, não, containers. Vai pegar não, moço, eu não quero. Não falo com o bandeirante. Esquipo. Bem, é só basicamente tomar cuidado com o doguinho. Toca o speed aqui. Eu não explodi! Tudo bem, não tem problema. É a emoção da run aqui, cara, não tem problema. É. Bem, ali o comecinho é basicamente você tomar cuidado com os cachorros e os inimigos no meio do local aqui. E esperar a Shiva aqui. Cuidar com as bombas. Primeira coisa, a gente chama a Shiva, vira aqui rapidão e acerta um segundo carro. Pronto, matamos tudo, então é só passar reto. Vem gata, me ajuda aqui. Bem, com isso eu não precisava dar... Por exemplo, se eu não tivesse isso eu ia ter que dar uma volta gigantesca. E... Aí poderia spawnar mais inimigos e ter mais problemas com um inimigo mais forte. São pontos críticos da run que você precisa ter muito cuidado, prestar muita atenção ali pra você não perder muito tempo, né? Flechada no joelho, não pode jogar mais scarring. Bem, aí depois da feira da fruta ali atrás eu preciso tomar cuidado com o caminhãozinho. E aqui eu vou dar um restart. Porque isso significa que a Shiva vai spawnar do meu lado. Tem que precisar fazer muito esforço. Pessoal, queria agradecer muito, muito, muito a colaboração do Michel Nunes, 05. Parabéns a todos os ouvidos nesse lindo evento. Colaborou com 5 reais. Michel, meu brother, muito, muito obrigado, cara, por essa colaboração. Obrigado por estar ajudando a gente aqui nesse grande evento, viu? Ah, me atento, senhor. E vamos lá, a Shiva, como sempre. Sendo Shiva. Olá. Olá. Vem sempre aqui. Bem, aqui tem uma parte interessante que é a introdução dos novos inimigos. Não, não é. Que são esses... sei lá o que que é isso. É uns vintinhos que voam e eles te pegam e você perde muita vida porque eles são bem chato de lidar. Mas é só dar uns tirinhos enquanto eles estão de boa, longe. E não tem muito problema. Se vocês ficam muito tempo mirandês, eles vão desviar. Não é tão... não é tão boa o entendimento do jogo. Tá bom, tô reclamando que eu apareceria, eu vou embora, tchau. Tô louco. Bem, depois daquilo da introdução a gente vem aqui nessa porta. O Chris vai olhar porque tem uns meliantes por perto. O que eu vou fazer é pegar... tá bom. Fui beitado pela câmera. O que eu ia fazer era pegar... abrir a porta, atirar no cadáver que tá com a chave e depois, logo em seguida, já voltar no mesmo instante. Vem filha, para de mirar nele, obrigado. E aí não precisava fazer duas animações de tipo, ah, vou, entro, pego o negócio, fecho a porta, abro a porta depois. Eu acho que o clássico de quem faz speedrun é descobrir coisas no jogo que outras pessoas normalmente passam despercebido. É você ter uma visão bem diferente do jogo. Por exemplo, eu já tinha jogado Resident Evil 5 e eu nem imaginava que você reiniciando, você ia trazer ela pra perto de você e acelerar o processo. Sim, depois de um tempo que você, por exemplo, você joga muito, aí você pode dizer, ah, vou deixar o jogo mais difícil aqui pra mim, né, tentar. Ah! Sai! E aí você começa a pesquisar sobre, aí você vê, poxa. Do jeito, por exemplo, eu tô numa parte, eu tô lá na frente, ela tá lá atrás. Então, o que eu faria, normalmente, é você esperar ela, pra ela vir, demorar 10 anos, e até ela vir, ela pode tomar um ataque, dar um ataque, por aí vai. Tanto no modo de cover, que é o modo de defesa dela, virou Yu-Gi-Oh! agora, quanto no modo de ataque dela. Aí, a maior parte do tempo, você vai ver ela sempre no modo de... defesa. Aqui eu fiz esse quick shot aqui, eu mudei de arma, porque é mais rápido, quando você troca de arma, o tiro vai mais rápido. Aqui eu vou fazer um skipzinho, pra não dar a cutscene e a volta. Que, normalmente, você tem que subir esse prédio, tem que lançar a show pro outro lado, pro outro prédio, pra ela descer e abrir a porta. Com isso, com a... com essa arma, com a bala de... de choque, mirando num lugar certinho, a sua arma, ela meio que passa pela pared... pela... pela grade. E com isso, o tiro, ele vai certinho na parede. E ele explode a... o cadeado. Quando eu vi esse cameo, é impossível. Aí depois você descobre que é só o cano, não bater na grade e mirar pra cima e atirar esse cameo. Muito batata. Você acha que ainda tem coisa que ainda tem pra se descobrir, por exemplo, no caso Resident Evil 5, pra melhorar mais ainda os tempos, alguma coisa assim? Você tem estudado isso no jogo, você que joga há muito tempo, tentou já descobrir algum caminho diferente? Cara, eu... eu descobri mais coisa no casual do que no speedrun assim, porque já meio que é machigado, mas... De vez em quando tem o pessoal que pesquisa e descobre, por exemplo, o jeito mais rápido de matar um boss ou alguma estratégia pra acelerar o ciclo de alguma coisa. É muito bom. Mas, por exemplo, eu vou tentar mostrar aqui as partes que eu descobri como casual. Não é tipo, uau, muda muita coisa, mas... Pode ajudar quem vai, por exemplo, começar uma run, quem vai, sei lá, jogar o jogo de novo. É maneiro. Vão ser três partes, eu acho, se não me engano. Interessante. Você faz speedrun de algum outro jogo? Já teve o costume de fazer? Tentou? Hum, eu faço. É que Resident Evil 5 é meu amorzinho, mas... Ele é meio abandonado assim pela comunidade, sei lá. Faz, tipo, faz World Record, não sei o que, aí depois para. Eita. E, mas, normalmente eu faço de Crash e de Play 1. Crash e de Shoot. 1, 2 e 3, mas o meu foco é mais no 1 e 3. O 2, vocês sabem a história, gente. Quem sabe, sabe a história. Eu estava começando a aprender um jogo que é Cat Quest, que é muito bom. Você controla um gatinho e você derrota dragões. Olha só quem diria. E, cara... Vários outros joguinhos, como o Road Rash e... Deep Space Wife. Tipo... Tipo um Touhou. Fácil. E... Alex Kidd. Clássico, hein, cara. Muito bom. Sim. E é maneiro o Alex Kidd. É bem gostosinho de jogar. E, assim, para quem quer começar a fazer alguma speedrun de algum jogo, que dica que você dá? Cara, a primeira coisa é escolher um jogo que você não pare de jogar. Por exemplo, Resident Evil. Vira e mexe eu estou jogando. Crash também. É algo que você, por exemplo... Nossa, eu vou tentar algo hoje. Aí você vai... Deixa tudo bonitinho. E... E vai. Só vai. Seu primeiro tempo sempre vai ser meio... Meio ruinzinho. Sempre. É regra. Não começa com um World Record. Com o melhor tempo. Não sei o que. O negócio é, primeiro, se divertir. Ver se você se adapta. E pesquisar. Porque sem pesquisa, no joguinho, fica muito difícil. E sempre procurar ajuda, pesquisar e tal. Por exemplo, o pessoal de Resident Evil ajuda. Quando eu pedi uma ajuda para um dos mods. Shoutouts Revituba. Ele... Ele pegou vídeo por vídeo. Compilou. Por exemplo, o tempo dele. Uma fase por... Igual, assim. De lado a lado. Para onde eu errava. Foi bem... Bem bom. Foi legal. Além do que tem várias coisas. Você pode pedir ajuda. Por aí vai. Cheatero. Quando eu tiver algum momento de muita tensão. Você me avisa. Para eu não atrapalhar você. Por favor, cara. Relaxa. A run é tranquila. A não ser que minha vida esteja no talo. Erro. Você não vai crer em mim, né? Valeu, consagrado. Vem mole. Bem, essa aqui é as cavernas. Eu sabia se ia fazer isso. Essa aqui é as cavernas, como vocês puderam perceber. Eles começam numa estação de trem e tem que entrar na caverna e já vai sair dela. Difícil, sabe? Difícil. Eu acho que é uma dúvida do pessoal do chat. Pelo menos alguns. Pelo menos alguns. Eu acho que é cheatero. Por quê? Bem, uns bons anos atrás eu jogava uns RPG com meu primo online. E o jogo basicamente deixava qualquer pessoal usar o hack e afins. Então, cheater, cheater, variação. E você era um grande usuário. É claro. Depois de um tempo o negócio fica pesado de grindar. Ai. Ai, pegou no rim ali. Porra. Pegou e puxou. Que louco, velho. E aí eu pensei, ah, cheater, não sei o quê. Vamos abrasileirar. Clássico. Eu vou explodir. Socorro. Não, não vou. Ok. Ah, vamos abrasileirar. Cheater. E aí eu pensei, ah, qual é cheatero? Que com, sei lá, marca exclusiva eu coloquei o número 1. Vai o quê? Clássico colocar número, né? Exatamente. Eu acredito que tenha vários cheateros no chat, gente. Não tem problema. É, sem julgamento aqui, capa. Só a galera do bonde do Ragnarok, do Tibia. Deus está olhando, gente. Exatamente. Ei, meu consagrado, joga aqui, vai. Vai tomar, quer ver? É regra. É regra. Toda raminha, ela explode. Só ela. Parabéns, campeã. Vai, usa isso aí, vai. Valeu. É nóis. Bem, aqui nós temos outro chefe já. Antes da savana, que é uma parte auto-scroller. Nós temos o mais conhecido com o Batman, que é o carinhoso da minha chamo. A primeira coisa que tem que fazer, como você está com a bazuca, no caso, né? É você atirar nele, mas dá pra matar ele com hit. Mas tem que acertar bem no rabo, na parte vermelha. Mas caso você não consiga, você tem que derrubar ele. E logo depois, você tem que atirar na cauda mesmo dele. Aí você mata ele. Isso. O seu tempo você acha que tá ok? Até agora? Teve alguma coisa que podia ter sido um pouco melhor? Só um que eu tomei dano que atrasa um segundinho ou outro, mas em geral, por enquanto tá bom. Ah, e pra contar, por exemplo, na Leaderboard, que é o ranking do pessoal, eles não contam, por exemplo, o tempo inteiro, cheio, assim, que você começa o jogo. Mas o tempo, in-game time, seria o relógio interno. Então sempre um pouco menos, então, né, no final das contas. Sim, por exemplo, vai, você termina com uma hora e cinquenta, mas o in-game time é uma hora e trinta. Nossa, que faz uma diferença grande, né? Sim. Bem, basicamente, aqui essa parte é só você aceitar e tentar expir o mais rápido possível os carinhas. E tomar cuidado pra não tomar um molotov na cara. O que isso tem que fazer com o mundo? Igual esses que tavam quase vindo voando ali por cima de você. Sim. Porque, por exemplo, ah, errou! Porque, por exemplo, as machadinhas, tanto faz, é um daninho que não te impede de fazer nada. Mas os molotovs, eles te pegam... Você fica queimando, basicamente, e você fica um, dois segundos e pode ficar estacando, tipo, acabar um vai outro, acabar um vai outro. Então tem que tomar muito cuidado. No modo Pro, que é a categoria mais difícil, é basicamente, se você tomar um, você praticamente mora. Porque o dano é um absurdo. Ableza, não é o veneno! Ableza, não é o veneno! Ah! Não tá tão complicado por aqui! Por enquanto. Lembrando que a Shiva, ela sempre vai pro... ... pros caminhões. Então tem que se preocupar muito, mas é só pra não tomar um molotov dos consagrados aqui. Os famosos zumbis de moto. Exatamente. Mas aqueles não são zumbis. É verdade, Guilherme. O lore do Resident Evil. Sim. Vai entender, né? O 3, nossa, você... Tem que matar o zumbi. Então, tanto faz. Aí no 4, é o cara controlando eles. Você entendeu? Não. Não. Eles são infectados, né? O clássico do zumbi já mudou. Sim. Reenforcimentos estão enroute. Hold your position until they arrive. Ainda mais no chase, people. Let's pick up the chase! Meu Deus! Ele vai atacar. Não. Gear. Agora eu tomei. Ou não. Ah, não era. Tá bom. Fui bem caldo pelo jogo. Os caras são muito bons de mira. Melhor que eu, rapaz. Bem, é basicamente isso. Esse auto-scroder é só você esperar um tempo. E ele vai se gerar um... Uma mini... Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome. Que é... De apertar o botão. Quick time event. Isso. Quick time event, né? Isso. Aí ele vai reto. Quick time event. Vai mais reto. Vai spawnando... Mais bichos. E é isso. A primeira parte, né? Tipo, por sinal, muita gente tem preconceito com o QTE, né? Quick time event. Nunca... É... Subestime quick time event, cara. Nossa, o jogo é mais fácil. Eu zerei mil vezes, mas... Uma hora você vai trovar... Você errou o QTE, meu. Já era. Acabou. Melhorou, galera? Veja se deu uma melhoradinha. Vai avisando no chat pra gente, por favor. Basta não. Bem, acabamos a primeira parte da savana e vamos para... Essa belezura que é matar um gigante. Um resquício do 4. Mas ele só tem esse no jogo, então não se preocupem. Aqui, basicamente, eu vou deixar ativar mais tempo atirando nele. E... E com isso, eu meio que resfrio a minha Gatlingan, que é a arma que eu estou atirando. E... Pra não ficar... Sobrecarga. Aqui ela fica uns 2 segundos em sobrecarga, você tem que esperar ela esfriar. Bem, depois do tempo atirando nele, vai spawnar esse negocinho aqui. E é só atirar nele que vai abrir o ponto fraco real do... Do boss. Aqui eu sacrifico... Meio que sacrifico um... Negócio de gasolina. Beleza. Com isso, o primeiro ciclo do boss está quase tento. Então é só atirar nele no ponto fraco dele, que é isso aqui. Que é só ele ter uma plaga gigantesca maior. Logo depois ele vai vir. Normalmente ou ele, tipo, dá um grito, dá um grito e depois volta. Ou ele vai bem devagar e faz um speed time event. Ah, bobão aqui. Não tem muito problema. A gente está fazendo uma graça de tipo... Vamos lá, vamos ver se consigo. Não sei se tomar dano aqui. Não é tão difícil. Vai estar. É o tempo certo, né? Sim. Aí ele vai, vai pegar um post. Bem, no mesmo instante que o quick time event aparece, eu tento atirar para voltar mais rápido. E ficar esperando. Não. Tá, já tomei dano por causa dos carinhas ali que fanaram. Acontece. Quem nunca. Beleza. Depois do tempo, se você tirar muito no rosto dele, ele vai dar uma pistão lock e depois vai voltar ao normal. Bem, eu vou deixar mais atirando ali para eu ter bala o suficiente. Isso aqui, se ele fizer isso até o final, é um hit kill. Então, é. Pela ativa. Mas a munição ali não é infinita, então, né? Não, aqui é infinita, mas é o tempo de esfriamento que eu preciso ficar de olho. Flood! Debeito, vai ser três ciclos. Tá bom. Não, não acontece. E normalmente, como não aconteceu aqui, eu termino em dois ciclos. Que seria deixar... Eu faria o boss chegar mais perto, eu ativei. Mais perto possível do carrinho. Para as balas chegarem mais rápido. Mas como isso não aconteceu, eu tirei um lá. Três ciclos. Você atirou nos do lado ali, mas... Não, esses do lado são irrelevantes. Mas, como, por exemplo, o normal, para... O veterano e profissional, eu preciso atirar nele, porque senão eu tomo muito dano. Eles dão quase três, quatro vezes mais dano. Isso é bem perigoso. Além de que aqui na esquerda, onde eu tô mirando, aparece o cara de Molotov. Porque ele dá muito dano. Mas no armador, ele não aparece. Então, isso é um... É bom para nós. Eu acho que o boss demorado, o mais demorado que você fez até agora. Todos os outros foram questões de segundos, né? Sim, é que, na real, ele ficou muito longe no primeiro ciclo. Ele ficou lá atrás na pedra. Se ele ficasse mais perto, eu poderia... As balas que eu ia estar tomando tirando, eu poderia chegar mais rápido. E dar mais dano contínuo, no caso. Aí eu vou tirar, vou estapa. E... Show de bola, show de bola. Agora eles vão ter uma discussão. Que... Até agora, eles estavam atrás do Wesker e quem é o... O inimigo, no caso. Aí o Chris vem, ah... O Wesker tá por aí, é um parça meu, dos outros jogos e tal. E aí, ele descobre, meio que descobre, você vem na DLC dele. E... A Jill... Ele tá atrás da Jill também. Que ele descobriu que... O Wesker tá mantendo ela, pra... Que ela tá viva. Aí eu... Não, tem que achar a Jill. Pá, não sei o quê. Aí, o que acontece? O Chris, ele tá atrás da... Da... Da parça dele. Da... Da... Da Jill. Aí a Chiva fala, não, porque a gente tem que... Resolver o problema da BSA, não sei o quê. Aí eles... Pirão, bate-boca. E depois eles voltam ao normal e... Seguem o baile. Bem, aqui... É a história do Resident Evil 5, galera. Aqui nessa speedio galera, hein. Aqui é cultura, aqui pô. Bem, aqui no pântano... É basicamente... Você precisa pegar quatro peças diferentes do quebra-cabeça. E... E é isso. Mas... Não é só isso, né. Nós temos alguns obstáculos. Nós temos várias ilhas... E... Os... 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 Ele te ataca, mas não te mata, e depois ele volta pra água e vai em outro spot. É meio RNG esse carinha. E... É, de novo. Me ajuda, meu moço, meu consagrado. E depois de um tempo ele aparece em outro lugar, ou ele pode aparecer depois e continuar a volta, assim. Ah, lembrete, a Shiva nunca morre aqui. Porque, né, ela sabe... Que bom, né? Porque ela sabe desviar dos crocodilos. Pena que alguém já morreu algumas vezes, né? Mas enfim, segue o baile, capa. E vamos lá. Última peça. Esse Drift foi bonito ali. Esse foi. Initial D Compilations Resident Evil 5. Bem, última peça. A gente precisa... Note uma ilha de boas. Uau, está vazio. Vamos pegar a última peça. Dez anos depois, a gente chega no lugar. Espera aí. Chegamos aqui. Aqui tem a escolha das dois, mas uma delas é o tesouro e a outra é o verdadeiro negócio. Aqui eu miro, faço o pickshot com a bazooka e é isso. Você começa atirando com uma arma e termina com a outra pra ele soltar o tiro mais rápido? Sim, eu miro com uma, aí nessa troca de armas, o tiro fica mais rápido por algum motivo. E aí eu posso tirar bem mais rápido. Esses detalhes que eu acho massa. É muito bom. Bem, agora é só dar uns rolê por aí. Mentira, é só vocês irem no potinho azul e tá piscando. Tô sendo barrado aqui, ó. Meu Deus! Eu quero ir embora, me deixa. Socorro. Beleza. Bem, ahn... Pra quem não sabe, tem um spot secreto, não secreto, mas... Ninguém vai muito, que é... Onde tem uma bazuca. De graça, sim. Chugá, pega isso aqui. De boas. Então, caso você tenha dificuldade, é só você vir nesse capítulo e ir no risquinho, aí em cima no mapa, no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. E lá vai ter uma bazuca de boas. De graça. Aí, pra pegar ela, você simplesmente pega, pega uma peça, vai onde eu fui agora pra colocar a peça e vai dar checkpoint. Quando é checkpoint, você quita e volta de novo na fada. Muitas pessoas vão ficar com essa música que você acabou de cantar na cabeça, por dias. Eu, pelo menos, eu vou ficar, eu tenho certeza absoluta. Quem não era fã da Sandy? Ai, que pena. Desculpa. Pogchamp. Bem, aqui o que eu vou fazer é dar uns dois firos aqui. Aí você pensa, pô, mas por que você vai dar dois firos? Porque tem o... Como se fosse o chefe da tribo. E... E com isso... Ele é muito forte. Então ele pode te arremessar, pode fazer qualquer coisa com você. No bom sentido. Tipo... E vai espanar outra aqui. Vem, moleque. Me ajuda. Que venha um trabalho. Me salve. Capa. Vem, moleque. Viva! Beleza. Take 2. Pegue na manivela. Gente, aquele lugarzinho no meio do nada. Cheiro de terra molhada, com sabor de chocolate. Pô, louco. Bem, como deu pra ver aqui, tem esse consagrado aqui que era o mais forte da tribo. Ele tem um porrete que joga um pouco longe se pegar. Tudo bem. Vocês viram que ele deu um sorriso... Ah... Chiva... É... Tá bom. Eu já falei que eu não gosto da Chiva? Porque qualquer coisa de perigo ela já vem? Então... Pô, é igual no 4. A Ashley também. Ninguém gosta dela. Ah, mas lá ela... Ela tem um... Os momentos dela. Se você pegar ela com a armadura. Então é mais de boa. Mas aqui ela... Qualquer coisa de perigo ela... Meu Deus. Meu homem. Não toque no meu homem. Socorro. Eu preciso salvar ele. E ela vem sem pensar duas vezes. Será que ela podia ficar lá? É... Chiva. Mas fica a pergunta. Chiva e Ashley. As duas a oitenta por hora. Correndo de alguém. Quem é mais chata? Fica a pergunta pro chat. O que vocês acham? Digam, chat. Quem é mais chata? A Ashley ou a Chiva? Eu acho que é a Ashley. Não tem como. Ah... Eu vou na Chiva. É que ela te acompanha há tanto tempo que você já não gosta mais dela. Virou um relacionamento já... É... Exatamente. É... 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 Com certeza o chat é a Ashley. Estou olhando vocês aí, chat. Pô... As duas a oitenta motivadas. Motivadas. Tem esse detalhe. Bem, aqui vai acontecer um negócio interessante pra vocês. Normalmente você tem que matar um bilhão de gente e passar com um carrinho de... Uma plataformazinha. O mais que eu vou fazer aqui é pular tudo isso e ele vai... Vai disparar todo mundo. Galera... Eu preciso agradecer essa colaboração absurda do Fledev. Se eu pronunciei o seu nome errado, irmão. Me desculpa. Galera... É louco. É uma colaboração de cem reais aqui agora, galera. Fledev, meu brother, muito, muito obrigado por essa colaboração. Obrigado por ajudar aqui a Pai e esse grande evento que tá sendo feito aqui na BGS, galera. Muito obrigado. Por favor, spamem PogChamp no chat. Por favor, galera. Todo mundo spamam PogChamp. PogChamp, G-Clap, Poggers... Por favor, vamos deixar esse chat maravilhoso pro Fledev, galera. PogChamp, Fledev. Fledev, desculpa, Fledev. Tudo bem. Bem, aqui, como vocês puderam ver, eu... Eu deixei a chip e falei, ó, minha consagrada, tem essa manivela. Você consegue? Ela falou, opa, tamo aí. E logo depois, eu fui pra plataforma e com isso ativei o checkpoint. É que vocês puderam ver que é um milhão de gente. E quando eu dei reset, restart aqui, o pessoal despawnou tudo porque ele tava na parte do... Da plataforma, não do pessoal. Porque teoricamente o jogo falou, ó, aqui não vai ter mais ninguém. Então segue o baile. É só tomar cuidado com os... 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 Os dinocrides ali. Tá aí outro jogão, né? Outro jogão. Eu ia tentar aprender isso porque eu falei, meu... Que preguiça. É embaçado, cara. Eu gosto muito de dinocrides 1 e o 2. Eu acho sensacional. O 1 eu joguei bem pouco. Porque eu chutei numa parte que, meu, não quero mais. Mas o 2 eu jogava de cabo a rabo. Tinha muito puzzle, né, cara? Era bem... Bem complexo. O 2 já era um jogo mais de ação, né? Também, né? Fazia os congos, pegava dinheiro, não sei o que... Matava... Deus do mundo. Era maneiro. Tinha aquela arena que você podia ficar enfrentando os dinossauros depois... Nossa, você comprava o tanque e ficava lá. Tá, 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 tá. Muito bom. Clássico, clássico. Vem aqui depois de brincar no parquinho ali do... De água, do pântano. A gente descobre que a BSA está com os... Os más elementos. Então... Vamos descobrir o que aconteceu. Na petroleira. Errei. Beleza, aqui o cara vai... Vai me dar um tiro ou me consagrado? Fala que não. Ativa. Cover. Tem um trabalho que é. É só uma coisa que ela tem pra fazer. É, pô. Tem. Olha aí depois de tudo... Queira de ZéPS na fazenda... Olha aí para ZéPS na fazenda de ZéPS na cabeça, azul. Olha aí para ZéMs não poi de ZéPS. Até a fazenda de ZéPS na fazenda de ZéPS na cabeça, azul. É o carro da pamonha, galera. Pamonha, pamonha, pamonha. Ipirancicaba. Verdade, Ludo. Ai, 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 ok. Vamos deixar o chá de contenção um pouco. Eu vou tentar não matar os caras de cerro que estão vindo. Não matar os caras de cerro e olha do que deu. Vai trarradar, hein? É claro. A gente tá aqui pra isso. Exatamente. Opa! Irra! Ativa ainda. Tá na Disney, certeza. Como eu tô sem som, eu não sei quando ele tá vindo, então socorro, Berg. Minha nossa cenoura. Não! Vai, ai, ok. Aqui tem um carinha. Opa! Você viu que ele pegou a fila ali, né? Tem um olho no cantinho, hein? Né? E foi pegar a fila da pamonha ali. Beleza. É aquele que diz, tira a segunda válvula de fogo. E agora, adivinha o que vai acontecer. Suspense. Vai vir outro. Meu Deus. Aí, o negócio é, como eu não sei onde ele tá, eu não tenho referência. Então, ele pode estar em qualquer lugar, perto de mim, ou longe. Tipo, aqui. Perguntar pra gente se o cara da serra mata ativa em uma só. Não. Tem poucas vezes que ele mata em um hit, por exemplo. É só na dificuldade mais alta. Oi, moço. Tudo bom? Mas aqui, tipo, ele espera. Errou! Errou! Aí, você abençoa ele. Aham. Ó, ó. De novo, ó, ó. Errou! Enquanto isso, a ativa tá lá. Na Disney. Vem, opa. Ó, 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 ó. Errou! Aí, pega o dinheiro. Desce aqui. Vem, filha. Pelo amor de Deus, eu tava brincando. Socorro. A princípio, o teu Resident Evil é amorzinho e o Resident Evil 5. Você nunca fez o speed run de nenhum outro, né? Ahn... Cara, eu já tentei. Aquelas versões rasqueadas de Resident Evil 4, multiplayer, então. Aquele Resident Evil 4, você joga com o Ronaldinho Gaúcho? Exatamente. Eu tentei essa com o meu Play 2 antigo. Há um bilhão de anos atrás. E, cara... É... É legal, mas é meio... Sei lá. Não tem o feeling. Falta alguma coisa. Aí, o 5 é... Tira porra de bomba. Não é legal. Ah, como você tinha dito. Pra você fazer uma speed run, você tem que gostar muito do jogo. E tem que aturar ele muito tempo, né? Sim. Ainda mais, por exemplo... Eita porra. Ainda mais quando você erra uma coisa e fica demorando muito pra você dar o backup dela. Então, isso é bem chato. E não fica mais... Mais boas. Galera, Resident Evil, Bruxo 4. Resident Evil 4. Vocês são sensacionais dos memes. Quem é o último chefe? Alemanha? Uma ótima opção. A galera, os modders aí, entendeu? Que fazem alterações. Lembra lá dos Wing Elev e tudo? Bomba patch. Bomba patch no Resident Evil 4, galera. Com o Ronaldinho Gaúcho. E, sei lá, o Oliver Kahn. É o... 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 O boss final. Eu apoio. Eu jogaria. Ó. Fica dica, hein? É muito bom, cara. Seria sensacional, cara. Nossa, imagina fazer... Você ser o Ronaldinho, ó. Você ter a bola como arma, em vez de... 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 Armas. Você pega uma chuteira... E vai indo. Merra! Se dando o último boss é no cabeçado, é válido. Super válido. Válido, válido. Válido, válido. Se não... Tem algo que você possa fazer pra acelerar esse processo dele vir? Bem... Na primeira parte do elevador, eu preciso fazer ele não tomar dano. Então, pra ele continuar hackeando... Ele é um hacker. Ó. Fica dica. Ele é um hacker. É o carinha que formata de PC, galera. Exatamente. O cara da TI. E... E logo depois tem que fazer... Limpar o caminho pra ele. Tipo... Segurar o jogo, meu consagrado. Vamo lá. Pegar no polo. Mas depois que fica aqui, fica... Ele vai hackear aqui de boas. Galera, queria agradecer demais a Ellen Giannini. Acabou de fazer uma colaboração aqui direto no nosso stand. Cara, colaborou com 15 reais. Ellen, muito obrigado por tornar esse evento aqui, rapaz, algo melhor, tá? E também, eu queria agradecer muito o Luiz... Luiz Augusto. Luiz Antônio. Luiz. Luiz Gustavo. Eu acho que é Luiz e Gustavo. Não tenho certeza. Me perdoe. Muito obrigado, Luiz, pela sua colaboração de 5 reais, tá? Muito obrigado por colaborar aqui com a PAI e com esse evento que a gente tá fazendo aqui na BGS, tá bom? Muito obrigado mesmo. Oi. 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 Qual a doação que você não rola agora? Foi a do... Luiz... Gustavo. Ah, tá. Eu acho que é Gustavo. O que você não rola agora? O que você não rola agora? Gente, para de me oprimir. Eu não sei Linux. Eu sou streamer. Me desculpa. Vocês viram ali que os caras estão treinando pra competição de Olimpíada, né? E de tacar em distância. Coisa em distância. E... Bem, essa parte continua sendo baseada no Josh. Então... Meio isso, essa parte só. Então é só tipo... Ah, o cara do mal está ali, vamos pegá-lo. Nossa, ele fugiu. Aí do nada aparece o Josh. Ó, eu tenho um barquinho aqui. Vamos. Bora. Aí... A gente fechou com ele e estamos aqui. Aí aqui tem que esperar a Shiva. Vim. Vai triggerar tudo. E pronto. Passamos. Essa é uma das faixas mais complicadas? Você acha ou não? Ainda não. Ainda não. Já catou coisa, velho. Vamos lá. Vamos lá. Bem, agora... É só ficar de boas aí. Primeiramente, eu vou começar aqui no barquinho. Eu vou matar os dois caras de trás. Porque sim é boa vida. E depois fica mais de boas. Então... Aqui vai. É uma cabeça gigante. Obrigada. Bem aqui, agora eu só vou destruir um... Brincar com o Sinai e destruir ele um pouco. Destruir... O negócio de explosivo. Vai mais de boas. Rapaz. Pessoal, falta em torno... De quarenta reais. Pra gente chegar a meta de quinze mil. Arrecadado. Nesse evento que a gente tá aqui agora fazendo, cara. Então... Quem que vai ser, né? O nosso viewer aí que vai ajudar a gente a chegar nessa meta absurda, cara. Que vai, pô... Falar que vai estourar balão aqui, mano. Vai... Nego vai dançar aqui em cima e tudo, hein. Arredondar quinze mil tá perto, gente. Falta muito pouco. Falta em torno de quarenta reais, galera. Olha só, hein. Vamos lá. A gente consegue... Trinta e dois e noventa e três, pra ser mais exato. Eu dei uma subidinha ali, mas ó... Absurdo, galera. Bem, logo depois que a gente para o barquinho, o George fala... Nossa... Eu também tenho toque, galera. Por favor, alguém arredonda isso daí. Vocês precisam... Eu nem sei voluntaria. Só vocês precisam abrir o portão. Aí, ah, tá bom. Tão mais que só fazer nada, né? Vinte e dois e noventa e três. Trinta e dois e noventa e dois. Vinte e um e noventa e três. Tem a mínima e três, galera. Sou de um mês. Sério, maninho. Vem aqui. Tem um kick time e meio bem de bobo, mas... Não vou fazer ele. Olha, eu vou morrer. Mentira? Como fez essa animação de quando você tá com o Rocket Launch aí na parede perto? Então ele cancela e você só baixa e GG. De novo os macetinhos que são os caras que jogam há vinte mil horas manja. Quase isso. Tipo... Vem aqui tem um carinha específico que ele atira uma bomba e é 100% que vai te atingir. Acho que já matei ele. Mas ele fica mais ou menos aqui. Ele, tipo, ele taca e ele diz, opa, vai explodir não. Você fica perto, pou. Morreu. E mais uma vez, nosso amigo fala, opa, tem que abrir o portão, né? O que a gente vai fazer? Abre o portão. Mas eu vou fazer uma mini limpa por aqui. Pelo time que o cheiteiro estabeleceu, a gente tá quase chegando na metade da nossa zona, hein? Galera, acabou. Chegamos, galera. Senhorita Burpunk colaborou com quarenta reais e a gente chegou aos 15k. Cadê todo mundo aí? 15k, viu? Uh! Uh! Falaram que o Rory vai fazer uma dancinha aqui. 15k, irmão. Não, vive comentada. Muito, muito obrigado, galera. Muito obrigado por as colaborações. Galera, por favor, 15k harp. Pog shape no chat. Vamos demonstrar todo o amor possível aí. Muito, muito obrigado mesmo, tá? Aí aqui a gente ativa o último. Tipo do portão. A gente já demora 20 anos, velho. O que é isso? Não, é isso. Eu acho que... Eu acho que... Vou tentar controlar tudo a verdade. Eu vou continuar lá... Vamos terminar o que subir aí. É só esperar esse tempo então. Agora. Aí vai vir essas bombas mutantes que escapa. É só matar elas. Bem no momento que o cheiteiro estava acertando os povos, galera. Exatamente. E agora vamos para outro boss. Que é o menino Irving, que a gente estava atrás. E a gente fala, não, porque você precisa falar de Tachiva, e não sei o que, não sei o que lá. Mas ele decide se transformar num bicho gigantesco. Just get it out of here, Josh, it's too dangerous. Que é ele. We'll try to stop it. Eu nunca acertei isso, mas vamos ver se dá. Entendido? Just try not to get your back. É um negócio meio bobo, mas, por exemplo, durante o que eu disse, se você atirar no momento certo, você acerta antes dele segurar a balsa, né? Seria mais ou menos isso, aí você evita aquela cutscene. Não, durante ela, quando ele tá abrindo a boca, e aparece o bicho, ele abre a boca e mostra um pouco fraco. Quando isso acontecer, é a boa vontade. Galera, momento tenso, mas rolou aqui uma colaboração tensa também, do Marcos de Moraes, cara. Acabou de colaborar com cem reais direto aqui no nosso stand. Parabéns pela organização e boas runs, cara. Muito, muito, muito obrigado, Marcos. Obrigado, senhor Marquinhos. Muito obrigado, Marcos. Que fique registrado aí o nosso agradecimento pela sua colaboração. Galera, por favor, pogue shape no chat. Vamos lá. Vamos lá. Hype. Rumo aos 20 mil, galera. Rumo aos 20 mil. Bem, depois do Irving, dessa batalha desastrosa, vamos para a melhor, melhor mapa que as cavernas. Que é basicamente, você tá... Coisa chata. A gente tá... Pô, vamos numa caverna, né? Depois que matou o meu consagrado, que é mais perto pra descansar, arranjar munição. Beleza, mas, nós temos as aranhas. Cara, eu odeio aranha. Eu odeio aranha. Eu odeio aranha, eu também. Especialmente aqui, cara. Algum de vocês no chat tem aranquilofobia, galera? Relaxa, elas não vão durar muito tempo. Especialmente aqui, que vem um bilhão. É que boa, eu tenho um medinho. Aí, eu atiro aqui. Elas são sensíveis à luz. Então, se você tacar uma granada de flash nela, elas morrem. Errou! Eu sabia que ia brotar uns capa-pras no chat. Ela ficou presa. Eu nunca precisava sair de novo. Eu nunca precisava sair de novo. Ou seja, eu tenho um trabalho. Apertar o botão, obrigado. Bem, agora nós temos um mundo gigantesco aqui dentro. É uma cidade inteira. A gente vai passar por tudo isso. Agora, guys A gente tá em 58 minutos Mais ou menos na nossa run Em teoria seria metade do tempo Como é que você acha que você tá de tempo? 58 Tá um pouco melhor que minhas Minhas práticas que eu fiz Tá mais ou menos 59, 57 Tá na média Tá bom Normalmente eu tô morrendo, não sei porquê Será que o cheiteiro vai bater o recorde Pessoal dele hoje aqui, galera? Será? Descubra, no próximo episódio Mentira É hoje mesmo Pessoal, pra quem não veio aqui na BGS Ou pode ter vindo outros dias Mas não veio hoje Aqui bem do lado, cara, do stand da Apai, aqui que a gente tá Tem um lugar de fazer massagem, cara Tem uma fila que tá quilométrica, que é de graça Mas assim, você só se quebra É só de ficar na fila esperando pra fazer massagem Mas parece ser bem nice, cara Cara, é muito bom, eu fui lá Você foi? Eu fui, mas algumas duas minhas costas, ó É um lugar chamado aqui no praxia, mano É nice o negócio? Sim, meu, estralou que, meu Deus Socorro, é muito bom 10 de 10, recomendo Higiene Vem aqui, vem aqui, é só você pra saída E com isso eu vou matar uns carinha aqui Que pode atrapalhar A chiva tá aqui, não foi pega por uma aranha, então isso é muito bom O que eu vou fazer aqui desse lado, estratégico Ela vai pro outro E vai virar essa manivela Com isso vai cair umas quatro bolas E ela vai se fechando E vai abrir uma porta Vou ter pra ela vai se fechando O que eu tenho que fazer? É claro, tem que correr pra porta Achei fácil E a chiva vem e fala Se a gente traz Nem eu, chiva, nem eu Ela já sabia que alguém ia fazer um speedrun disso daí E ela já fez comentário pra incentivar Só pode, cara A única A única coisa que eu podia falar nesse momento Bem, agora nós temos O famoso quick time event Mas como é não teclado, é só duas teclas É de boa Você caiu na bait da caverna segura Ó, rebata Pensou que ia cair? Não Gente, olha a cara do Chris Com o óculos escuro, detalhe Ó O cara tá na cara de sofrimento correndo A chiva salva ele Pouco forte ela, você percebeu, né? A cara daquele tamanho E fala, opa Vem Ó Vai Nossa, ela pulou por cima dele ainda É Gente, ela é incrível Bem, agora chegamos à parte de puzzle das minas Vai rolar um O Cassino é Ó, pode rolar, hein? Tipo Bem, aqui tem alguns puzzles que é de puxar cordinha Como já rolou ali atrás na cutscene Então eu tenho que achar onde estão as cordinhas Pra abrir uma outra passagem Pra eu conseguir avançar e ficar abrindo até o final Moraes, você ainda tem mais ou menos uma hora de run ainda pra acompanhar junto com a gente aqui Exatamente Bem, e como esses puzzles são de boas, tem muito problema Mas no casual vai ter um problema que fica confuso mesmo Que em vez de tipo, abre porta, salve porta É plataforma que vira escada e escada vira plataforma E aí vira um negócio louco, olha pro final A espada consagrada ali E quando você aperta o trigger, que é quando você puxa a cordinha junto com a Shiva Essa estátua que você puxou, ela te dá uma joia Se quiser, pegar Pra coleção aí, ó Ative a gente tem, hein? Pra pegar tudo Fica a dica Mais um Aí essa escada vira uma plataforma E a outra plataforma vira uma plataforma ainda, normal, sem problema Fica assim que vai ter uns parts aqui Cuida de arma Espera um pouquinho Vai Errou, errou Nessa parte do jogo, que pior pode acontecer pra dar errado? Você morrer, óbvio, né? Mas, tipo, tem uma parte que é muito complexa Quando enche muito de inimigo e eles podem te combar e você pode morrer Não morrer, mas, tipo Vai tomar muito dano e perder tempo fazendo a Shiva pegar o... O nome? O spray e não te dar Ou, por exemplo, pode acontecer que eu espero que não aconteça Eu confio na parceira do meu avô, Kappa E é isso aqui Eu vou deixar ela aqui em cima E eu vou ir torando pra baixo Pra outra... Vem, Roger Roger, tem apenas uma chave Só vai ficar aqui Porém, quando eu descer Ficar perto da... Do negócio de puxar Vai spawnar aranha e carinha roda Então eu preciso que, por exemplo Ela não tenha a mentalidade de atirar em nada Só ficar perto do negócio E quando eu chamar Só fica Além de movimentação minha também Vai Vai Aí, ó Você não vai descer, você não vai descer, você não vai descer, não vai descer, não vai descer Volta rápido que o cara de fogo tá atrás de mim Seu cara que gosta de fogo, atrás de mim, provavelmente Ali Ele spawnou, ele vem atrás de mim primeiro Porque ele faz negócio de fogo e você fica questionado Por uns 20 segundos Ah, enquanto isso você chamou ele pra descer, né? É, quando acontece isso Ela vem Porque eu tô em perigo Então qualquer instância de perigo ela vem e tenta me salvar Aí você fica, meu É, não precisa É, beleza A última porta Último negócio Uma ativação Aí você pensa, nossa, vamos sair fora Não, ok, vem ao Batman, véi Aí ele morre Jogos que... É, NPCs que antes eram bosses e aí depois viram bichos normais É, quem diria, né? O jogo virou E bem, se você não matar o bicho que a chama de Batman E você correr pra escada Vai acontecer um quick time event chato Que normalmente todo mundo morre Então é mais seguro você pegar uma bazooka e matar ele Ou você matar ele primeiro e depois ir na... Continuar Pra escada A ativa clara demora um pouco Ah, mas tá na hora, né? Exatamente O vilão de uma temporada é o bonzinho da próxima Aqui, normalmente o pessoal passa reto Mas eu vou mostrar Que eu descobri no casual há uns bilhões de anos atrás Capítulo 4, 2 Quando você começa Primeira coisa que você faz É entrar pra pegar um... Uma parte de um puzzle Mas vai ativar um laser Que é natural Mas, se você tiver uma bazooka E mirar ali atrás dele Na parede Você vai matar o inimigo que tá escondido ali atrás E com isso você vai desativar o laser E nunca mais ele vai voltar Beleza Matou ou não matou? Acho que não Tudo bem Acontece Bem, aqui então Deu certo ali? O segundo não Mas tudo bem Não tem problema É de boas Lidar só com um é ok Bem aqui Já que eu tirei o laser É só sair com ele Que nem um doido Ah! Tomei! Opa! Cacai aí, men! Corre! Peguei a primeira parte do puzzle Então vai spawnar um... Um chefe de tribo ali Na frente Que vai ir atrás da gente E essa cambada também Cambada do barulho Vem pra cá Vem pra cá Não tem muito problema Opa! A gente espera aqui Pronto Então agora a gente vai vir Aqui pro checkpoint Vai esperar a consagrada Ir pro outro lado Turmão, ficaria Sei lá Pelo menos duas horas Nesse lugar É muito grande Normalmente Você tem que esperar O laser parar Pra depois seguir Ahn Bem, ela pegou a segunda parte Do puzzle Então é só seguir Tomar danos também Tudo bem Tomar esse dano Só esperar agora Quer ver? Eu vou sair Oh, oh Debated Oh, oh, oh Ok Não ativou o laser em mim Ótimo Isso é muito bom Obrigado E... Ativou já chegou em mim Então isso é muito bom Então vou fazer aí Nessa segunda entrada Que vai ter aqui Essa parte é RNG? É assim? Ahn Não É padrãozinha Mas Os spawns Que são meio chatos Pode aparecer uma coisa Ou outra Diferente Mas é Tudo padrão Nesse jogo A maioria 99% Mas aquele 10% Não é vagabundo É RNG Ah! Tocou Beleza É aqui Ela tá perto de mim Não tem algum problema Eu esqueci Equipo Opa! Oi aí, meu consagrado O que tu falou? Abraço O que eu posso fazer Já que tá esse sol aí De laser Posso fazer É isso aqui Posso colocar dois Dar restart Pra ela vir pra perto de você? Exatamente Aí vem Coloca aqui Não tem mais nada Bora Bora, moleque E é isso É bem simples Não tem nada De tão complicado E era uma parte enorme No jogo Pra quem joga Normalmente Não está fazendo speedrun Sim Aí você vai caçar coisa Acha munição Acha joia Por aí vai Agora uma parte interessante Pensa Pô Tanta ação nesse jogo Que vai me aparecer agora Um puzzle A la portal De laser Só que já tem tudo decorado Vai fazer em 30 segundos Exatamente Vou começar a contar E ela Traíra Olha só Equipo Bem, aí a equipe vai falar A sala dela E ela precisa Entrar ali no cantinho Pronto Bem Com isso É 100% garantido Que Quando eu jogo solo A Shiva vai falar Tipo, olha Esses lasers Ela fica parada Na frente do laser Nossa, olha esse laser Cara Ele é muito maneiro Ele pode matar em um hit Né, pode Mas eu vou ficar aqui Aí depois de 10 anos Que ela volta ao normal E vai Isso que é meu Ela vai Fica num lugar mais alto Pra você não matar ela Porque, né Queria Queria Mas não pode Mas é um O maluco Acabou de passar na frente Do stand aqui Galera Deu uma tropicada Fiquei com muita vontade de rir Mas eu ia atrapalhar o chiteiro Mas eu ia rir muito Por isso, véi Porque não me avisou também Exatamente, cara Olha só Que homem Polêmico Homem polêmico, cara Cabelo arrumadinho Com uma bazuca E negócio de toque na mão Bem aqui O último puzzle Nada tão Uau Difícil Em vez de atirar o laser Ali na boca do totem Mira pro outro lado Pro elevador E aí acaba isso aqui E próximo com a bazuca Começa a complicar um pouquinho Vira aqui o último Pô, achei que ia ser 30 segundos O chiteiro Você foi ludibriado Eu fui ludibriado Ali, pronto Serve 30 segundos em cada Tá melhor, tá melhor Melhor Bem, aí a gente acaba aqui E espera a Shiva Nessa parte Como tem um laser Que é perigoso Se você ficar spamando pra ela vir Ela vai falar Não, 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 não posso Não Muito inteligente ela Mas ela vem correndo Mais ou menos inteligente Quase lá É tipo aquelas áreas em RPG Que você vai e chega lá Não tem level Você não tem level Não tem level Volte Não tem level Quase isso Aí o jogo deles fala Então, né Vai logo Já tá ali Capítulo 5 5 Eu não sei mais falar agora A capa A gente precisa descobrir Que está no Underground Garden No Jardim Secreto E é claro O gado demais Aí do Chris Fica falando da Jill Gado demais, cara A loucura Gado demais É que tem uma galera No chat Que é gado demais Ih, alá Cache gado demais Que isso, gente É Bem, aqui a gente vai descobrir Um dos monstros mais icônicos da série Que é o Licker Vocês já viram uma palhinha É clássico, né, pô Licker Vem aqui É obrigatório apertar esse botão Pra liberar os Lickers Pra gente E pra sair daqui também, né Vamos lá Sala sem nada Aí você vem aqui, ó Bode Cachorro gigante Do outro lado Umas galinhas Aí você vem aqui Uau, um Licker Uau, dois Lickers O primeiro ali O primeiro ali que pulou Ele é mais ativo Então ele vai atacar todo mundo E ativo e tal O segundo é passivo Ele fica quieto Estamos no Resident Evil 2 de volta Exatamente Resident Gado Devia seu nome oficial Resident Gado Porque eu fiz, né Resident Gado Demais Melhor nome Melhor nome Isso é um elevador clássico De Resident Evil Mas se você matar alguns Lickers Ele acelera Então você Opa Uma cara de bazooka aqui Isso aí se chama Peridict, né Sim E aí Já chegou o meu? Não Gado demais Ficou meio Kappa Pride Tudo bem Ele é Kappa Pride também Pois é Gado demais Serve assim Tipo E aí Que acaba Acaba essa parte E nós vamos para o que? Outro Boss Esse jogo gosta de colocar Boss, né Sim, mas agora é Lembra do U3, sei lá Do 4 Aquele moço gigantesco Sim, sim Que vira Praticamente um patinete depois Aham, então Esse aqui é uma forma evolutiva dele Acho que é U8 Uma coisa assim E você precisa basicamente destruir a cabeça dele E o cara atacando bomba nele Já matou ele? Já Eu fiquei do jogo, mas é só Dar coisa do mesmo Ele tava explicando ainda como que era o Boss Mas não veio É Bem, basicamente é rápido esse Boss Não tem nada Difícil O bicho apareceu Oi, tchau Fui Famoso da Leste Cheguei e saí fora Voltei Tipo Enfim, eu quentei rapidão Mas me explica Quem nunca Bem, o Boss era O Boss era pra você quitar Não Ninguém percebeu o erro Galera Ninguém viu Ninguém viu Bem, o Boss era Basicamente atirar na pata dele Que ele ia cair E com isso você pegava uma granada explosiva E tacava na boca dele Só isso E no final você explodir a cabeça dele E acabou o Boss Era só isso Mas como eu Ai, ai Ai, ai Como eu tenho a Toma Como eu tenho a bazuca É um hit na boca Certinho E acabou Vai ficar spawnando Spawnando É, vai ficar um se batendo É Vai ficar spawnando inimigo Aqui e ali Mas é só matar um pouquinho E depois vem pra cá Errou Só aquela canada no ombro ali Só pra ver se tava esperto O bom que o Rage Use da explosão Da Rocket É absurdo É muito grande É muito grande E aqui tem muito inimigo Então é bem mais de boas Ah, tá bom Não sei que ele fica matado todo Mas vou matar tudo ali Tem um cara do teu lado da Disney Ali abaixado Nem te viu É Ele tava Oh, pode passar campeão Ninguém tá ali não Só beitando a gente Só beitando Entendeu, né Praíra Esses infectados de hoje em dia É, não fazem mais como antigamente Não, pera Não, pera Só Dez anos Beleza Mas aqui a gente vai ter um corredor de leakers Como vocês nunca viram Então é só você correr Tem um ativo Vai tentar deixar lá mais perto possível Dá uma atenção nessa parte, né Se você nunca jogou direito Não, a primeira vez que chegou aí Meu Deus Olha os leakers Pera um pouco Opa Tá com pressa campeão Ai, que pena Cara, é verdade Falando que você parece ter a voz do Gordox E eu concordo Ele parece ter a voz do Gordox mesmo Pô, vocês tão causando Eu sou o Gordox Junior Me respeita A capa Bem, aqui tem uma coisa interessante pra mostrar Por exemplo Se você cair ali na escada Aí vai rolar uma cutscene Mas Se eu matar esses dois Aí vira o podblank Exatamente Se eu matar esses dois Feijoada, nada acontece E eu passo sem Ninguém spawnar Sem ecretine Sem ecretine Aí macetes, galera Macetes Caso você esteja poupando sua munição Fica a dica Normalmente Quando você cai Vai aparecer um monte de inimigo Aqui e ali Dos dois lados Mas como tem ninguém Ninguém falou nada É de voz Galera Agradecer muito ao Isaac Brandão Acabou de fazer uma colaboração direto Aqui no nosso stand De 10 reais Isaac, meu brother Deixar registrado aqui Muito obrigado Por colaborar com a Pai Colaborar com esse evento Que a gente está fazendo aqui na BGS Viu, Isaac? Obrigado Lembrando que, galera As colaborações que a galera faz aqui no stand Vocês estão concorrendo a diversos prêmios Então se você está na BGS Ou tem algum amigo seu Que esteja na BGS Fala pra ele dar uma passadinha aqui no nosso stand Fica aqui perto da praça de alimentação Pra ele vir aqui Conhecer, trocar uma ideia com a galera Fazer uma colaboração E ajudar a Pai E concorrer a prêmios também Tá bom? Tá bem Bem, eu vi uma pergunta ali De como vou saber que é cutscene Cara, é só você jogar muito esse jogo Uma hora você vai decorar Tipo, ah, aqui dá Aqui tem cutscene Aqui não tem Mas onde eu falar que você pode Esquipar Pular isso É que você pode Pular isso mesmo Confia no Pai Que o inimigo cai Tá isso aí, mano Bem, ali Depois que eu passei na parte Que não spawnou nada É obrigatório que spawne alguma coisa Então Vai spawnar inimigo básico De arma e tal Pra dar melee também Mas depois Fica nessa Essa escuridão de coisa É só vir E aí Esse pessoal Que tem mísseis Que aí Já tá na parte Onde você Começa o plot Que aí você vai descobrir Que o Wesley Que ele tá planejando Além de destruir o mundo E conquistar E... Como sempre A partir desse momento Você descobre Que ele tem mísseis Para Esparar o Ouroboros Para esparar o Ouroboros Então Ele quer fazer Uma baguncinha global Bem aqui Quem É o pior O pior inimigo do jogo Nos piores Que é essa barata Que ela já morreu Mas em casual Ela é horrível Porque É como se fosse Uma baratinha Que ela Ela expõe os pontos fracos Então é uma parte branca Se você acertar Ela vai spawnando Outras partes E se você conseguir tudo Ela morre Aí beleza Mas É muito fora Cara A comunidade brasileira É movida mesmo Você falou baguncinha Já tem altas pessoas No chat Falando baguncinha Cara É assim Dizem que eu sinto Que a baguncinha é global É assim Bem O que eu fiz ali Depois de matar A baratinha Foi ativar A plataforma Ambulante Eu esqueci o nome Plataforma Andante E lá Volante Eu sou Eu sou Buu pra essas coisas Tipo Seus entenderam Se entenderam E Tá no invulser Tá no invulser Estou no invulser Aí com isso Quando eu ativei Eu esperei a primeira caixa Chegar perto do pilar Do meu lado ali De perto E quando ela chegou Eu desci E chamei a chiva Com isso Ela vai resetar O GPS dela Pra ficar mais perto de mim Então quando as duas caixas passaram Eu passei junto Eu passei atrás delas E a chiva foi junto Então isso faz com que A manipulação dela Esteja certinha Aqui mais um boss Lembra daquele primeiro boss Lá Aquela Aquele rentai emulante Então Isso aí Oxi Só que é mais forte No caso Lá no primeiro Tem uma área Que você podia afetar ele Aqui tinha uma chana Pera aí Ele era forte Né É O que aconteceu Eu não entendi direito Eu também não entendi Ele Droga Ele abriu a porta Foi Ah Droga Não era pra fazer isso Tá Mais um boss Que ele tá explicando O que acontece Se o bicho morre Ah é Quem lembra dessa Icônica Ih, tá Tem que parar de falar Rito Gomes De fundo, galera Então Dá na hora de parar De falar, gente Vamos, vamos Acelera aí Vai, Chris Opa Quem lembra Resident Evil 4 A referência aí, ó É, mas ele tá Bérez, hein Ó Ombreira aqui Ó Oclão aqui, ó Quase foi mais 18 Ali, galera Exatamente Quase, hein, ó Beitei todo mundo Tem que ir na academia Assim, gente Tem que ser gado Assim Capa Tem que ser gado Assim Recado aí Pra galera do chat Aí, ó Seja gado De Ray-Ban Com ombreira De espinhos Todo roquista Bem, aqui nessa parte No mesmo capítulo Já vai espalhar Um monte de bicho De carinho No caso Porém Você vai ter Uma surpresinha Outra barata Ela se vê e mata Ela Mas agora Tem uma segunda Que ela pode ser Aleatória Ela pode nascer Aqui na minha frente Bela cal Gostei Não esperava Ou ela podia Nascer ali na frente Se nascer outra É pura sorte Tipo Vamos ver Espero que não Obrigado Valeu, Chiba Mas demora pra atirar, né? Um pouco Bem, normalmente Ela spawna Aqui atrás Quando eu volto Mas a spawna Então, só É só duas A partir de outras Dificuldades Vem três, quatro Então, é bem rápido A estratégia Deve mudar muito, né, cara? De uma dificuldade De outra Sim, porque Por exemplo Aqui são duas, ó Mas se você Aqui nessa parte Você tá de boas Se você não prestar atenção Vem uma daqui Nesse canto Uma ali do fundo Ou duas ali do fundo E você não olha E nem vê direito Somente Conta os insetos, Rui Conta os insetos A Estiva A Estiva A Falar Simplesmente Ó Aperta o botão Aí que eu vou embora Simples assim Parece que ela é a chefe Ela que manda, cara Ah, gado demais Gado demais Aquele tal Aquele tal A de sempre Bora Aí ela ativa a plataforma Vamos chegar do outro lado A plataforma baixa ali Do nosso canto E ela volta Qual que é o nome Dessa Desse tipo de run Do Resident Evil 5 Que você tá fazendo Ela tem uma categoria, né? Sim Tem uma categoria Chamada New Game Plus E você simplesmente Pega tudo do jogo E depois começa Um novo jogo Começando do zero Mas Com todas as armas Que você precisa Que você precisa Que você precisa para run Então no máximo Quatro armas Coisa boba Você pode escolher de boas Feito Normalmente as outras modalidades de run Devem levar Bem mais horas, né? Nem tanto Se você souber Manusear o seu armamento O seu espaço Dá pra zerar de boas Por exemplo Eu tava zerando de novo No New Game normal Que é quando você começa do zero No Xbox Que eu perdi o save Que Eu zerei Por exemplo A Chiba sem bala Na pistola E com um trilhão De metralhadores Que é Beleza É, saber se utilizar do jogo Sim Pessoal Queria agradecer muito A uma colaboração aqui Do Thiago Silva Colaborou com a gente Com 10 reais Thiagão Muito obrigado Por colaborar aqui Com o evento da PAI Aqui na BGS Com o pessoal Da Brazilian Against Time Então muito Muito obrigado Pela sua ajuda Viu? Thiagão Thiago Silva O zagueiro da seleção? Pode ser O zagueiro da seleção Vai saber Vai que? Ah, eu sei muito bem Manusear o meu armamento Tipo Viu fulano Recebeu É só a resposta Nesses tempos Tipo É auto-scroller aqui também Mas Vai vir Uns consagrados Tentando acabar Com a brincadeira Então Tentei achar O lugar certo Que é onde estava Esse amuleto Que vai ser o certo E ela volta a subir Quando isso acontece Eu fico só fazendo isso Alô Labirintite Alô Eu lembro Eu lembro que no Tinha alguns jogos De Nintendo 64 Algumas pediões Galera Falando de Zelda E tudo Que o pessoal Ficava olhando As vezes pro céu Ou pro chão Pra poder ter mais FPS E o jogo rodar mais rápido Tem algo assim No Resident Evil Ou não Não porque Tá no PC Não necessariamente Porque tá no PC Mas Por exemplo Em console antigo Você Precisa Porque de certas partes Tem muita coisa Correndo ao mesmo tempo Elementos de jogo A fase em si Carregando outra parte Então você Meio que necessita Olhar pra um lado Neutro Entre aspas Pra conseguir Acelerar o jogo Mas agora Eu tô tranquilão Por fim No batidão Tô numa boa E aqui vai spawnar Os inimigos Só ficar tirando Um pouquinho Nada demais Tá todo mundo Contrevido As recos Mandando alô Pra galera Aqui Quando termina Essa parte Do autoscroller Que é uma subida Vertical Shoutout George E Paulo Rizos Tem a escadinha E vai ter Daqui a pouco A batalha Contra o S Que é o meu maior problema Na hora inteira É a parte mais difícil Então agora Sim Daqui a pouco Quando for o momento Galera Tensão no chat Manda os seus melhores memes No chat Como que seria Um meme de tensão Um emoji Que você gosta No caso Por exemplo Fogchamp Blazer NG Blazer NG é bom E tem um legal Aqui Esse aqui Muito face Muito face É muito bom Monka S É muito bom Tá pau a pau Aí Emote Com sair de tensão Galera Exatamente Calma Segura Galera Do jogo Easy Easy Fear É bom Não é ainda Galera Ainda não é Mas no momento Vocês vão ver Beleza Estiva Você vai lá Ativate o elevador Para mim Go Roger Come on Roger Tá bom Vamos ver como ela se sai Mentira Não vamos não Você acha que eu sou galo demais Fia Você Aperte a alavanca Claramente o dan ali É de exatas Bem Aqui a gente vai passar Para essa plataforma Andames da vida Aqui Tá rolando a construção A nova CDHU de Resident Evil 5 Mas a gente precisa passar E os rikers São os cão de guarda Então a gente vai invadir A propriedade privada Dos outros Não façam isso E Alô MST Bulls E a Chiva vai dar um cover Na gente Então é só você Empurrar essa caixa Fácil É Com o tamanho desse homem Percebam que Olha a perninha dele Never skip the lag dele Gente Nunca Aí depois de 10 anos Empurrando caixinha Pronto Aí a gente vai Pula aqui E aciona o botão Para a ponte Descer Cadê Aqui ele leva Alzheimer E agora Você viu que a porta Estava fechada Por causa de um Uma trancazinha De Casa de vó Nessa e só Estava fechada Bem agora É o momento Agora Galera É o momento É o momento A gente atira Explode ele de novo E com isso Acabou a primeira parte Uau Ele saiu vazado Irmão Sim Que isso Não dura o tempo De chegar Atenção no chat Sim Vem aqui eu troco De bala Da minha Conta o nome Da minha Grande energia Lausher O que você está fazendo O que você está fazendo Stopa isso Jill Me responde E com isso Eu vou ficar aqui Segurando a Jill Esperando a Jill Atirar sete vezes No coração dela Tira ponto fraca Eu vou posicionar aqui Pronto Eu preciso que a Jill Me ajude Sete vezes Nisso Então ela tem Só esse trabalho E caramba Que que eu não me Depois do segundo Eu preciso Que Atirar uma 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 bala De De flash Que isso vai fazer Ela vai Resetar o movimento Dela Em vez de Tipo Esperar Tentar Atirar O negócio Do peito Dela E por aí vai Aí eu vou Vocês que gostam disso Chapa Vazou rapidinho também Exatamente Já fiz umas quatro vezes Por aí né Come on Snap out of it Don't do this Jill Vai Sheva Ela tiltou Ela usou na Sheva Ih Cadê ela Ela tá ali No lado parado Porque não tem pra onde ela ir Pra atirar Teoricamente Então Em teoria Você não podia ter dado grab nela ali É É É só esperar se posicionar melhor Pronto Ela vai Atira Vou presumir que é só pinta e tira Que eu não lembro Cara Essa animação dela Dando esse grab É Muito sinistre Quem sabe Faz ao vivo Meu Não é só passar a rasteira Melhor né Acho que é mais duas e já era Vamos ver Seis Tá bom E sete na próxima e já era Beleza Por que eu faço isso? Bem É que por exemplo O ponto fraco dela É no peito O coração entre aspas É que tá controlando Então se eu der dano Diretamente nele Eu consigo Enfraquecer Ele Ele é a Sheva Ele é a de um caso Então quanto menos Quanto mais tiro eu dou Mais fraco ele fica Eu posso tirar em uma Uma animação só Ah então tem toda uma razão Pra você ver daquela maneira Entendi Sim Vem agora Seis um Mais dois capítulos Além desse Acabou o jogo A gente tá com uma hora e trinta e cinco Tá bom Trinta e seis Tá tá na média Rapaz Eu tô tomando o olo Cara Calma aqui Que isso Bem aqui Daqui a pouco eu vou fazer um pequeno skip Que vai Me possibilitar Não ficar perdendo Uns 20 anos Dando a volta no mapa inteiro É logo aqui na frente Então a primeira coisa que eu venho aqui Dua volta Tenta não tomar muito dano Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Aí vai te ver esse botão Que vai elevar o Essa Essa bobina gigante Capa E com isso vai de baixo a checkpoint Dou um Restart E já era A Sheva vai tá aqui O que eu vou fazer aqui Normalmente se faz É empurrar essa caixa E depois Logo depois Vai rolar A Sheva sendo presa Mas se eu atirar aqui Vai ter um inimigo lá em cima Que ele é o culpado Que faz isso A animação toda De dar a volta Então ela não é presa? Se eu fizer isso não Mas Nossa E é possível isso? Sim Vamos ver Pronto Ela ficaria presa ali Naquela mancha de sangue E aí ela tá onde agora? Ela tá em mim normal Caramba Aí aqui vai spawnar Dois gordão Isso é pra radar galera Você não vai pular Você não vai pular Você não vai pular Você não vai pular Pelo amor de Deus Você não vai pular Obrigado É nóis Agora vem Normalmente quando eu faço isso Ela sempre pula Por causa da animação Que ela vai pegar coisa Então Se eu ficar Tentando fazer ela Atacar o inimigo É um pouco bom pra mim Por causa que ela não vai descer Não tem que esperar ela descer Tem que ativar o negócio de novo Vai descer o Andame E subir de novo E por aí vai Gado demais O cara salvou a mulher de ser presa É véi Oh Oh Toto Pronto Quase Meu Deus Quase Quase Foi quase E aqui É onde a gente Descobre o que O Chris pretende Depois que ele viu a Jill E E a Shiva também Pra ver se é algo incomum É só Vamos deixar de lado Essa treta aqui Essa tem da Jill e a Pins Pra Destruir o Asker Dá um kill Ó Pra gente deixar que é claro Que não é gravado Dá um 360 Tá bom aqui Tá ótimo Tá ótimo Não é gravado O cara é duro mesmo Só faltou começar a tocar Beyblade ali Talvez Mas não até depois De novo De nada Adri Foi quase um mil e oitenta Agora nós temos uma parte interessante De novo Lembra que eu falei Que você pode Pular uma cutscene Que ela não trigueira Aqui também pode Aqui nós temos Esse parça Aquele ali na frente Aí você pensa Nossa se eu for reto Vai dar bom Não Esse aqui Esse aqui Aí quando você é visto Ele é automaticamente Trigueira E vê que ele decide Com um bilhão de inimigo Mas tá aqui E aí o que acontece Você cai E passa Sem nada Gb A conhecer Vocês foram ludibriados Chat Agora sim Está pro Elite Tudo bem Acontece Ah Tocou o Berg Vinha a nossa cenoura Você esquipou ou não? Não Mas tudo bem Foi muita noção galera Pra você ver Realmente não é gravado Ou ele pode ter errado De propósito Será? Nunca saberemos Nunca saberemos Vem então aqui A equipe pra bazuca Dou a volta aqui E atira um JJ Cross Resentivo 4 de novo Aí eu vou pegar um cartão Pra passar o crédito Não, passar na zoeira Porque ela é sem limites E comprar várias coisas Ou doar aqui também Quem quiser Aí ó Isso aí galera Isso aí Rumo aos 20k galera Rumo aos 20k gente Aí depois de pegar os cartões A boa vontade dela Da Shiva também E agora você gosta de coisa tensa? Eu gosto de coisa tensa E agora? Beleza Pera aí 100k pra perto galera Todo mundo tem bazuca aqui nesse lugar Todos os inimigos E todo mundo se mata Bazucas e baratas Todo mundo se matou Aham E aquele cara tá olhando pra alguém ali É Difícil né? Muito tensa Nossa, parte super tensa Essa é a hora que a gente Deveria bater palma Que é uma parte muito difícil Eu acho que era a hora que a gente Bateria palma A gente clara pro chat galera Obrigado Bem agora a gente vai pro Parte mais tensa do jogo até agora É Pro capítulo mais difícil E mais longo Você tá trolando ou tá falando sério? Será? Será? Será Saberemos Beleza Bem aqui a gente vai ter vários quick time event agora Quando a gente entra ali naquela área A gente vai ter a Xela A famosa gata do Wesker Mas aí o Wesker trai ela E ela vira esse rentais gigantesco Então o que a gente tem que fazer basicamente é ficar apertando o botão Enquanto tá rolando esse QT absurdo de difícil galera Eu queria agradecer muito a colaboração do Daniel Torres Acabou de passar no nosso stand aqui Colaborou com 5 reais Daniel, muito, muito obrigado pela sua colaboração Obrigado por ajudar a gente aqui no nosso evento junto da APAI, tá bom? Ah tá Obrigado Bem então Agora que a gente sabe que a Xela está um retalho gigante Só tomar cuidado Não precisa fazer esse quick time event que é irrelevante Explode aqui Opa Errou Aí mas tem mais um aqui Errou Passa do lado Ninguém acertou Primeira dica É o inimigo Dica número 2 Ele tem um cartão Dica número 3 Ajuda no boss E a quarta dica é Ele morreu Escapa Bem, o que eu fiz ali foi esquipar uma parte inteira do hentai ali Senão eu teria que dar a volta Tentáculos É Mais coisas como tentáculos Eu ia dar a volta, ia ser um negócio meio chato Falei, ah Vamos destruir esses negócios aqui Dá pra destruir? Então vamos E no último carinha ali que eu atirei Ele é o único inimigo forte Que quando ele morre ele se transforma numa incubadora de monstros Escapa E depois ele te ataca É basicamente um hit kill também E aqui nós temos a menina excela Que se transforma nesse Hentai com sol Hentai com sol? É, porque o Hentai tem um solzinho É, aí ó Tem um solzinho ali Ou se quiser um sharingan amarelo Sharingan loira Aí usa Takumanji Exatamente Aí dou um tiro no olho dela e ela morre Pronto, então é o capítulo mais longo que você vai ver nesse jogo Achei super longo, galera Dica número 5 Gado demais Exatamente Dois minutinhos Último capítulo Ainda não Ainda não O momento da rocha é o clássico, né? É, é o prime time Verdadeiro Bem, logo que acaba Tá bom É logo que acaba a luta A gente tem que voltar tudo E agora a gente vai usar o elevador Olha só, tem um elevador aqui escondido E com isso a gente vai ir pra última parte Que é lutar contra o Ash um bilhão de vezes Mas até lá a gente tem que ir fazendo um puzzle Bem, aqui a gente se libera Olha, eles estão aqui Mas eles viram a gente Vamos trancar tudo E aí o cara voou nada ali É, o cara só aceitou a morte ali Meu Deus O que a gente tem que fazer agora é liberar os portões da esperança E esperar eles abrirem Pra gente avançar Bem, aqui eu não vou passar o cutscene Porque ela meio que abre mais rápido Um pouco nesse começo O portão Eu tenho que esperar Essa cutscene você não consegue contar É, nem essa nem a outra Até dá, mas É perder um pouco de tempo Sim, sim, pode dar ruim Agora é só exterminar o pessoal Oh meu chapa Corre pro tia na casa da tia ao vivo Ok, agora é só esperar Vai espalhar ninguém lá no fundo Vou dar uns pirinhas ali Vai que, né Agora spawnaram Ok O tio me deu um chute Eu nem vi O Chris é mulher de malandro Confirmado Capa Eita Tá bom Qual que é o teu melhor tempo? 1,52 1,52 Mas o meu tempo de jogo Acho que é 1,30 e pouquinho Lembrando que tem essa diferença Tá, galera O in-game time É diferente Do tempo do nosso timer, né Sim, porque Durante as cutscenes E transição de tela Ele não para Ele para, na verdade Ele para, ele para Mas se for o normal Ele não para Então é Só vai Você ia gostar daquela barata, gente Então, vai ter duas aqui agora, tá? Uau E a outra Você está fazendo Uma caminhada Mas esse olho de rocket É absurdo Um pouquinho Outro dia Eu estava fazendo Essa mesma parte Sem nada Fizendo de novo Eu fiquei preso na sala de cima Com as duas dentro E a Shiva fora E a Shiva fora Você ficou preso Com as duas aranhas dentro Dentro E a Shiva fora Na época Ela só passou Com as fumaças Para atacar E ela não se viu E a Shiva não poderia te ajudar Não Aí eu, meu Deus Eu consegui sair E quem entra ela Com as cabeças da laça Junto com as aranhas É Ficou você, a Shiva E as aranhas Não, eu consegui sair nessa hora Quando ela abriu a porta Foi engraçado Tenso, galera É bem canso Mas vocês gostaram do outfit dela? Podem falar, gente A cara dela está muito boa Oh, oh Opa Cara de mar, né? É Oh O que a gente faz aqui É só explode no pé deles E double kill Inimigo Mas aquele 100% Está sem speed, cara Muito boa Aquele 99% Chapeuzinho vermelho Mais aquele 1% A Sasuke's Creed Bem, agora a gente tem A segunda batalha Contra o Asker Que é Que é Esse aqui não está no escuro Essa é mais tensa Do que a primeira? Não, é a última Que é mais tensa Bem O que eu vou fazer aqui É deixar essa parte escura E andar na Disney Até ele ficar perdido Que ele não vai achar mais ninguém Errou O momento que ele ficar perdido É quando vai aparecer aqui Ele fica Boa Tem, minha consagrada Tá bom Vou ir mais longe Então Tá difícil Sem o Asker Tá bom Vamos ir pra Outra estratégia Então Já que ele está Chato Apagar a outra parte aqui E essa outra Meu Deus Não Errou Sai Então Basicamente Você tem que correr dele E quando ele falar Ó Eu estou perdido Uau Não sei onde vocês estão Aí agora Claramente Ele estava na Disney É que eu faço Tá com uma Que você não atira nele Você não é louca Beleza Aí espera Ele chegar junto Beleza Deu certo Essa primeira luta Agora quick time event Com o Asker Com o Olho Modo Sanin Do Naruto E a Conjuíte Vista Atacando Também Tá bolado Ele Agora é só Ficar apertando o botão Ó Vamos ver Obrigado demais Olha essa cara Nem o óculos Quebra Muito bom Errou 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 Imagina só essa parte Com o Falção falando Errou Vai ser muito bom Enfim Ele é o power mesmo Sim Aqui Acho que vai dar aquele Aquele backstab Mas não deu certo E agora o momento Gado demais Ele relembra da Dio É gado mesmo É gado demais Ele se joga E eles vão parar Onde? Naquele momento Clássico No vulcão Vamos dar um rolê Aqui no vulcão Mentira Podia ter caído No meio da água Mas ele caiu Exatamente Por que você não compreendeu Chris? Fulback Beleza Nossa O Esker Ele está atrás Da minha amiguinha Agora ele está atrás De mim Então o que a gente tem que fazer É dar um Tanto de dano Nele Para ele Ir atrás da Shiva Vai meu consagrado Pula lá para Shiva Tá chegando aquele momento Vocês querem esse momento Vocês querem O melhor momento Da run Beleza Agora ele vai Com outro tentáculo Que ele desenvolveu Atrás da Shiva E você sabe Que como isso acontece Alguns já viram Muitos Já sabem Que isso não vai terminar Mas Eu tenho que proteger a Shiva Agora O cara está dando lá Chicoteado Com a lacraia Ali Né Está pior que a filhazinha Com o chicote Bem Agora que eu estou escapando Dele E é claro Ela caiu Ela caiu Ela caiu Ela caiu na base ali Clássico Clássico Só está puxando a hell Eu nunca esperaria que ela caísse lá Sabia? Simplesmente É reenergir aquilo Aí tem que esperar E conseguir levantar Que eu espero que seja rápido Porque né Shiva Obrigado É aquele momento Que todos esperavam É agora É agora Ela fala Eu preciso que vocês me ajudem Pogshape no chat Galera Pogshape 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 galera Aí ó É amaciou a pedra Véi Me perdoem Me perdoem Melhor resistir Exatamente Desculpa Meu Deus do céu Eu falei Vocês não confiam em mim O Leon faria isso? Nunca faria Para a Ashley Nunca o Leon faria O Leon não é gado demais Que nem o Chris Ali ó E ainda vai com um triângulo Amoroso com o Wesker Não para de ir atrás Bem basicamente Agora é a última fase da luta Última fase Mew Mew para socar uma pedra Mas não no vulcão Bem agora Ele vai expor o ponto fraco dele Que é ali no peito Pode ser nas costas Também Então é só Que ele tirasse o braço Da frente Claro Pronto Um hit E prepara o tempo Aí A gente É um Ó Ó No aviso Acabou E acabou E é claro que eles erram o tiro no Wesker Foi até o tempo bom galera 1,55 Muito bom Gostei GG GG galera GG GG Aí agora o que acontece Essa cutscene Galera Eu queria agradecer 5 Siga o pessoal Doi gente Tem coisas legais Para acontecer ainda E é isso Abraço E até outra hora Shoutouts Para a comunidade De Resident Evil 5 Que veio Talvez tenha vindo Não sei E Revituba por me ajudar sempre que eu precisava Então é isso Quer mandar um beijo pra alguém? Não Um beijo para esse homem, Kites Não Então é isso, um abraço Foi um prazer, parabéns Mais uma vez, galera, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando Se você não pode colaborar financeiramente Colabore compartilhando a live Envie para os seus amigos, parentes Se você vai vir aqui na BGS ainda Se você vê os outros dias, se você conhece alguém que vai vir Pede para ele dar uma passagem aqui no stand Trocar uma ideia com o pessoal Colaborar diretamente aqui Está concorrendo a prêmios, galera, tem umas paradas bem massa E você ainda ajuda Então um grande abraço a todos Valeu, falou Já já tem mais Run aqui Valeu